Irmãos, bom dia, bom dia, bom dia! Domingão, dia 3 de novembro de 2024. Agora 8 horas e 10 minutos. Estamos aqui na cidade de Barreiras, na Bahia. O sol já está rachando, aproximadamente 25 graus esse horário. Está ali o Robson, que estou eu, Mendes, Sete Galalenda. É nóis. Vamos lá. O destino de hoje é o estado do Piauí. A gente não sabe em que cidade a gente vai parar, mas bora lá. Deus nos abençoe. Abração a todos e vem comigo. Vem comigo. Fala, meus irmãos. Bom dia, beleza? Júnior Mendes, Sete Galo, a lenda. Domingão, 3 de novembro de 2024. Agora aproximadamente 8 horas e 45 minutos. Estou saindo aqui da cidade de Barreiras, no estado da Bahia. Terceiro dia da expedição Brasil. O destino hoje é o estado do Piauí. A cidade, ainda não sei, né? Vamos ver aí. Vamos rodar aí até aproximadamente 18 horas. Deus nos acompanhe. Amém. Queria deixar aí um abração a todos os irmãos do YouTube. Estão nos acompanhando aí, do Facebook, do Instagram aí. Meus amigos, meus familiares que estão na torcida aí. Gratidão. Que Deus abençoe a nós todos. Meus irmãos, o vídeo hoje vai estar em um modo silencioso. Porque o microfone da câmera, ele deu problema, tá? Mas curtam aí, assistam. Apreciem as belíssimas paisagens que são aí do estado da Bahia e do estado do Piauí. E vamos lá. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 E é isso aí, meus irmãos. Por hoje é só, foram 623 quilômetros, percorridos em aproximadamente 10 horas. Até aqui nos guiou o Senhor. Abraço a todos e até amanhã. Fui.